Olá, olá! Tudo bem com vocês aí? E aí, em terceiros anos, nós viemos aqui para ter uma correção com vocês? Quero ver quem é que acertou! Na página 77 de Português, Teronha, a tia pediu que eles fizessem uma atividade que é o seguinte. A número 4, no título da reportagem, Telefones do Arco da Velha. O que significa a expressão Arco da Velha? Use uma informação do texto para exemplificar sua resposta perônica. O que significa essa expressão Arco da Velha? Que é tudo novo, né, tíbia? Não falei que eu sou a mais esperta, a mais inteligente? Não, mas eu matemática sou eu. Ah, então tá bom, é por isso que ela não sabe. Perônica, significa que os telefones são antigos. É verdade, do Alexander Graham Bell? Yes! Muito bom! Então, Arco da Velha significa que os telefones, galerinha, eram muito antigos. Lá de trás, do tempo da carochinha. Eu vou usar a orelhão. Muito perônica, muita ficha, que pouca ficha. Vocês tem que se apareceram de cartão, né? Com esse cartão, aí foi mudando, né? É, sou dessa época aí, sou super novinha, antiga, menininha. Bom? Muito bom, Gemma. E aí, o que acontece na página 78? Tenham caça-palavras aí. Encontre seis palavras escritas com o X e seis palavras com o CH. Nós temos várias palavras aqui, hein? Será que são os que estão aqui? Eu acho que vocês não sabem qual é. Claro que sabem, isso é um super interesperto. Vamos lá, vamos saber quais são essas palavras que estão caça-palavras. Só que eu não vou mostrar, eu apenas vou... Tem pegadinha, hein? A parte tem pegadinha. Extremidade. Extremidade. Coloquem no cantinho aí para depois procurar. Extremidade. Eu tiro essa, eu vou ser eleva aí, perona. Você está muito quietinha, hein? Alexandre. Alexandre. Outra, 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 outra. Vamos lá, mágica, mágica, mágica. Chiado. Hoje a minha irmã está com chiado na cabeça. Chiado. Não sopra. Ela fica apontando. Chocante. Irmã, você está chocante hoje. Chocante. 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 Eu já estou te chamando. Chamando. E a nossa, está que é muito fácil. Chuva. Nós estamos usando chuva. Chuva, muita chuva. Chuva. Chuva, 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 chuva. Outra, 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 outra. Quero ver quem vai procurar e achar essa aqui. Para de contar, perônia. Experiência. Você contou? C, S, C, X, L, tudo, CH? Não, a gente. Eu vou tirar daqui só. Não. Eu vou fazer para você uma chamada. Chamada. Vamos fazer uma chamada ali? Vamos fazer uma chamada? Quais nomes você lembra, Tia Branca? Eu conheço um monte de alívio. Eu conheço um monte de alívio. Sabe quem? Jô Pedro. Calan. Luísa. Tem Isabela. Isabela? Marina. Dudinha. Dudinha. Giovana. Perônia, eu não lembro. Ai, o senhor. Eu conheço vários agora. Minha cartola está sem nome aqui. Vai, tira aqui. Eu vou acabar. Eu vou acabar. Chegou. Está acabando, está acabando, está acabando. Nossa, quanta palavra e agora? Auxiliar. Minha irmã Perônia é minha auxiliar. E a nossa auxiliar é a Tia Branca. É, 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 é. A última palavra agora. A última. Vamos falar junto, Perônia. Exposição. Quero ver quem é que vai encontrar nesse caça-palavras. As seis palavras escritas com X e as seis com CH. Boa sorte, meninada do terceiro. Um beijo e um queijo. Bye, bye.